Salve lancistas, belezão? Esse vídeo é pra falar sobre a atualização mais recente até o momento, versão 2.8.5, que é uma atualização que geral tá esperando faz tempo. Então se você curte conteúdo assim já deixa seu like. Se não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações do sininho pra não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, bora lá. Essa atualização veio de quase 6GB até quase 9GB dependendo do seu sistema. E veio com uma das melhores atualizações de todos os tempos pro self-tivis, a nova lorotinha do Monkey Island, que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. E claro que ela veio com vários cosméticos baseados nessa atualização, alguns cosméticos por fora e algumas mudanças no jogo que podem trazer algumas polêmicas. O mais importante aqui é a lorota do Monkey Island, a segunda parte, de 3, que vai contar com uma coisa que eu esperava faz tempo, que é a realização das 3 provações lendárias, que são baseadas no primeiro jogo da série. Eu pretendo postar um tutorial da aventura completa entre hoje e amanhã, porém, meu conselho é que vocês joguem essa lorota pelo menos uma vez sem qualquer tutorial. Múltiplo é simples, vocês vão se divertir bastante. Confia. E agora vamos falar do Empório Pirata. Lugar que a gente tenta não gastar, mas daí a Rare solta a roupa do Guybrush, o Spiff como pet, e a gente acaba gastando mesmo assim. Como sempre, primeiro a gente vai falar do que tá de graça. E de graça a gente tem o Alfange do Jardim Paradisíaco, que... Puta que pariu. Que treco feio. A gente tem a coleção Mad Monkey, que conta com um dos navios mais bonitos do jogo, na minha opinião. Custando 2.499 moedas antigas, fora as peças de colecionador, que custam 799 moedas antigas cada. Separado a gente tem o brasão de navio por 599 moedas antigas, e nesse set a gente tem também as armas, por 499 moedas antigas, e a concertina por 249. A Rare vendendo coisas separadas pra foder a gente. Ainda falando do Moncarnage, a gente tem a roupa do Guybrush por 999 moedas antigas, e da Elaine e da Carla por 799 cada. Todas contando com duas versões. Aqui tem o cabelo e tudo mais, e aqui tem só a roupa. E de pet a gente tem o Spiff, por 649 moedas antigas. Pena que ele não... fala. Nas lojas de outpost a gente tem o set Ashen Dragon, pros bolinhas ficarem felizes. Tem também o cabelo com rabo de cavalo e o bigode com contas de prata, pra dar aquele estilo no seu personagem. O conjunto Flaming Jackal, que é aquele do Arena, agora tem novas partes que podem ser compradas nas lojas. E não, você não precisa de condeque do Arena pra isso. Tem também o timão, pistola, pá e vara de pesca da mão afortunada, que são legados da segunda temporada e podem ser comprados por dobrões. É meio caro, viu? E os lendários podem comprar o alfanje da Força de Atena, e o casco do fantasma acorrentado. Nas recompensas de amissar a gente tem também novidade. A gente tem a luneta e o balde pra ouro, almas, mercante, hiper e Atena. E a gente tem também mudanças no jogo. E claro que eu não poderia fazer vídeo sem falar de polêmica, né? Nas configurações de áudio, agora tem uma configuração que vai fazer o seguinte. Quando você passar a mira em algum inimigo, ele vai fazer um barulhinho dizendo, olha, você tá mirando certinho. E bom, também funciona contra outros jogadores. Honestamente, eu não acho que isso vai mudar muita coisa, pois eu testei e achei o som bem sutil. E pra quem realmente tem mira boa, acho que não vai mudar nada. Mas enfim, comenta aí embaixo o que vocês acham dessa mudança. E durante a lorota nova do Monkey Island, a gente vai usar uma tirolesa pra se locomover. E a Hercula colocou uma opção pra balançar menos quando a gente tá nela. E olha, depois de atirar num canhão de uma xalupa, balançando uma cordinha é de boas. Eu acho que a Herper deu tempo aqui. E a gente também teve alguns problemas corrigidos, que são, quando você pula no topo da escada, agora sobe mais rápido o último degrau. Finalmente a Herper corrigiu isso. Quando você entra em uma tripulação que tá fazendo frota de esqueleto, você entra primeiro na barca dos ferrados antes de ir pro navio. Eu acho que fizeram isso por causa daquele bug que você nasce morto por conta do tiro de canhão e volta pelado e imortal. Devia ter gente abusando disso. Eles agora bloquearam a entrada da área proibida da Ilha Mili durante a primeira lorota do Monkey Island. Mas é só entrar na segunda que você acessa. Enfim. Agora mais polêmica e essa aqui vai chatear muita gente. Colocar uma caixa na frente da mulher da loja de navios ou ser arpoado quando a gente compra, não bugar mais pra gente comprar recurso infinito. Finalmente corrigiram o bug da gente escrever no chat e outro tripulante falar o que tá escrito. Não dá mais pra bugar e atravessar pra dentro da taverna das lendas sem ter level pra isso. Fizeram melhorias no tempo de carregamento ao iniciar o jogo e melhoraram a estabilidade do servidor pra evitar que a gente seja desconectado. E por algum milagre, dessa vez eles não postaram falando que sabem do hitrag dos servidores lagados. Bom, na verdade meio que falaram, mas sem falar. Então é isso galera. Curte, comenta, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Beijo na nádega. Fui-se. tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.